E aí, galera, Letícia Pazeiro da Caras por aqui, tudo bem? Cheguei pra falar sobre uma mulher poderosa, proprietária desse Brasil e do mundo, Anitta, né, mores, é claro. Todo dia tem uma notícia diferente sobre a cantora, né, e agora que ela tá toda internacional, saem até babados dela na imprensa green. Nesses últimos dias, ela fez diversas participações em programas de televisão da TV espanhola, e em um deles, ela se abriu sobre as suas cirurgias plásticas e intimidades na hora do sexo. Anitinha, Anitinha, né, quem não te conhece, que te compre. E não para nisso, não. A Morena até beijou a apresentadora, gente. Muita informação entre pouco tempo, né, então eu vou contar melhor como que tudo isso aconteceu. Vamos lá. Não tem programa melhor pra cantora fazer participação do que em um que ela consiga se sentir confortável e falar sobre o que ela quiser. Até porque essa gosta de uma boa conversa, né. E foi aí que Mônica Naranjo, apresentadora do programa Mônica e El Sexo, chamou a Anitta pra ser entrevistada de um lugar um pouco inusitado, uma cama de hotel. Faz sentido, né? Bom, a cama é a temática do programa, tudo a ver. E aqui no Brasil, a gente já tá acostumado com a Anitta falando sobre suas plásticas, né. E eu vou assumir aqui que já pesquisei muitas vezes, o antes e depois dela, tenho certeza que você fez o mesmo, não precisa esconder, não. Mas, pelo jeito, a galera da Espanha também tá curiosa sobre isso. E Mônica, que ficou chocada ao saber sobre as mudanças físicas na brasileira, questionou a Anitta sobre como e por que ela fez essas cirurgias plásticas. Toda poliglota, né, ela respondeu em espanhol falando assim, ó. Antes eu não gostava da minha cara, aí mudei. Falei com a minha médica, que era minha amiga, faz o que quiser comigo. Acordei e estava uma beleza, muito linda. Mas não foi só isso que aconteceu, não, porque ela é bem gente como a gente. Jogou logo um Photoshop no rosto e levou pra médica ver. Ela falou assim, Depois eu não precisei fazer mais nada de Photoshop e assim foi com todas as mudanças. Fazia no Photoshop e pedia pro médico. Rica faz assim, né, imagina acordar falando Hoje eu quero mudar meu rosto, já sei, vou levar essa edição pro cirurgião e pronto. E não só sobre as plásticas também, né, mas a Anitta se sentiu confortável pra falar sobre a sua vida sexual. A cantora que recentemente revelou já ter beijado a MC Rebeca, falou que utiliza a dança pra conquistar seus pretendentes, mas que o seu ponto forte é a sua expressão e olhar. Ela falou assim, A minha sensualidade está muito no meu olhar, na minha cara. Muito pouco no meu corpo e mais na expressão do rosto. Eu não me deixo ficar cansada. A última energia, após os shows, né, 5% sempre fica. E tem dias em que estou mais romântica, tem dias que estou mais intensa. E nesses últimos dias, a cantora, né, estava cheia de affairs, MC Rebeca, Caio Cabral e Vitão, que já tem rumores rolando faz um tempinho, né. E no meio de toda a conversa, a apresentadora de 45 anos, não é boba nem nada, pediu um beijinho da Anitta. E a Anitta, né, como dizia a sua própria música, não perde tempo, né, anjos. Então ela deu o beijo mesmo, aproveitou e depois se tornou o assunto do momento. Nenhuma novidade em Paris, né. Mas quero saber de vocês, vocês preferem o antes ou o atual da Anitta? Eu digo, das plásticas. E vocês fariam ou tem alguma plástica? Também conta aqui pra gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo também. Combinado, gente? Beijão e até a próxima.